Há vários empregados a solicitar nos sindicatos se nós pudermos tomar um caso contra a via do Ministério Público, contra a Arubus, para fazer uma investigação profunda para que faça verdadeiramente a placa que agora é REC. Quem não tem REC, não tem REC, não tem nada de placa, e como isso aqui é a sociedade. Nós estamos fazendo o nosso abogado para fazer um espaço para entregar uma petição na OM, para o Ministério Público, para fazer um caso legal para fazer uma investigação para que faça a placa que agora é REC. Se você quiser, nós devemos fazer um processo de start-up para que faça verdadeiramente o que faça REC. A gente quer que não se busque REC, não se busque placa que agora é REC, não se busque REC. Quem é REC? Aparentemente, o REC está aqui na Arubamense, aparentemente. Então, a gente viu que um REC, REC, a quantidade de placa que tem na China, e isso é um pouco confuso. Então, de repente a placa parece que é REC, mas 100 mil flores, vai ser bem a Pagano. E isso aqui é o que eu falo, é o que eu falo. Eu falo, é o que eu falo, é o que eu falo. E o que eu falo, é o que eu falo. E o que eu falo, é o que eu falo. Porque eu falo, é um buraco bastante formado. Mas, o que eu falo é que o nosso buraco, se tem espaço para investigação, para arranhar quem tem REC, se pretende que a placa agora é REC, mas tem um REC. Então, esse é o que eu falo, se o Ministério Público, por essa investigação, é o que eu falo aqui, e como que tem uma companhia estatal, nós falo, com o leu, nosso abogado, não está aqui, pida aqui nada, para nós falar, se nós por acercar o Ministério Público, com peticão para REC e tal. E, sem resultado, quando uma pessoa, da própria companhia, de Arubas, a fechoria aqui, lê tingua e pára, pê. Simplesmente, lê tingua e pára e pára, pê, tal.